Demorei porque tava estacionando a minha moto. Cadê a sua? Eu não tenho. Não tem moto porque anda de carro. Isso mesmo, bem lembrada, amiga. Sério? Nossa, que legal. Nem sabia que a Jaguaribe tinha táxi. Carro próprio. Pois é, e você tem feito o quê? Cheguei dos Estados Unidos, tava fazendo intercâmbio lá. E você? Eu. Ela passou foi tempo fora, tu acredita? Tava fazendo intercâmbio na agência espacial. Peraí, o quê? Foi ela. Deixa eu falar, bicha. Ela foi chamada pela NASA, tu acredita? Mentira, sério? A NASA, tipo, NASA? Sim, porque tinha um tipo NASA saindo da atmosfera. Não foi nada demais, eu botei apenas um pezinho na lua. Mas ela colocou só um pezinho na lua porque o outro ela colocou em Marte. Em Marte? Sim, querida, em Marte. Que orgulho da minha amiga. Tanto você tá melhor do que eu, deixa eu ir. Mulher é pra aumentar só um pouquinho. Gata, você acha que eu exagerei? Pra ela, mulher, você disse que eu fui pra Marte. Peguei pesado, né? Pesadíssimo! Ah, era pra ter tido o quê? Um Vênus que é mais perto, né? Não era pra ter tido planeta nenhum. É a mesma distância, de Marte pra Vênus. Não, mulher, eu sei. Agora não se preocupe, não. Que não vai pegar tão pesado, não. Agora eu vou... Não vou exagerar tanto, eu vou ser um pouco mais sincera. Perguntar eu vou ser sincera, autêntica, verdadeira. Não se preocupe, amiga. Sabe que eu sou sua amiga. O que eu vou ser vai ser sincera. É aquela ali, ó. Pois vamos lá! Era você, Bé, que eu queria ver! Hum, o que foi? Fala aqui pra ela o que você tava dizendo. Tá rasgando dinheiro, Marmota? Dê o que eu tava falando de tu? Me falaram que você tava bagando de mim. Falando mal da maquiagem e tela? Ah, é isso. Lembra não, amiga? Tu disse que ia perguntar quanto é aquela cobrada pelas mercatísticas? Mulher. Quer dizer... A minha amiga sempre disse que acha belíssima. Mas sabe que é belíssima mesmo as maquiagens de palhaço que você faz no rosto? A única palhaço que tem aqui é ela. Eu não disse que ela tava esculhobando você. Se não tivesse barraca, esse povo não tava feliz. Você é muito mole. Mas se fosse você já tinha nos cabelos dela. Ai, amiga, ainda bem que ela não sabe que você é apelido Letícia de perto do Saracura. Urra, Letícia! Você vai deixar? Toda tarde tem belão nessa rua. Homem, povo mesmo sabe. Melhor ter as pernas finas do que ter a língua de cobra. Vai, Letícia! Dê na cara dela. Fala ela, mulher senhora, ela pra me ajudar. O que é que eu tô fazendo, amiga? Eu parei de aumentar. Tô sendo sincera. É pra ser sincera, não. Se prepare, porque eu vou contar pra Isla que você tava falando mal dela. Dizendo que ela foi muito foicórnio e que o marido deixou ela por outra. Você vai ver que eu não faço isso. Mulher, faça isso mesmo. Eu não sei da minha cara pra fazer movimento na rua. E quer saber do que mais? Vocês são tudo falsa. Falsa e fuxiqueiras. Ei, ei, quem é esses caracura? Olha aí, gata, agora tá todo mundo com raiva de mim, foi sua culpa. Epa, por causa de mim não. Desmancha esse bico agora. Que foi a senhora que mandou uma aumentada na história. Eu pedi pra senhora aumentar, não me jogar os leões. Que tipo de amiga é você? Uma amiga sincera que ajuda a outra. Amiga é pra acudir a outra. E eu te acudi, minha best. E aí, gata e cachorro bonito. Lindo, né? Não parece, mas é um pastor alemão. Pastor alemão? Isso aí é muito, é um pé duro. Pé duro? Quem tem pé duro é você. Que toda semana a chinela é diferente que você quebra. Não sabe nem andar de chinela. Respeito minha cachorra, que ela é linda. É uma pastora alemã, né, bacharinha? Que ideia é cachorro alemão. E se for cachorro alemão, eu peço a pincha. Isso é muita mentirosa. E não vem dizer que é mentira, não. Que eu não sou mulher de mentir, não. Posso até aumentar. Mas mentir jamais. Oi, 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 oi. Elas vão por mais um dia de gravação. São insensões, são insensões, são insensões. Muito lindas, muito amiguinhas. Vamos lá, gente, no marco de gravação. Cuida que já tá ficando tarde, só vai te abaixar, mulher. É, vai abaixar pra elas. Ela tá muito enjoada. E aí, Gata, com suas expectativas desse vídeo? Pega! Pirata! Que é isso, pirata? Solta isso, mulher! Vem aqui, minha filha. Você tá linda com essa coleira leira. Que ela ganhou de um recebido. Ela tá safosa. Muito fofa, vira. Ela tá viajando. Tá toda arranhada, tava brigando. Quem? Amor, filha. Oi, Maria. Boa tarde. Gata, tava dormindo. Acordou agora. Mega! Mulher, na hora da gravação. Ah! É nessa rua aqui mesmo. Tá passando por... O que é isso? Tronco não vai gravar, não. Ei, Tronco, você vai gravar. Pois venha logo. Bora, gente. Vamos, filha. Olha, mulher Eila, todas reunidas. Tão amiguinhas, elas estão. Ela tá tão bonita com essa coleira. Quem? Ela tá uma mulher de bem. Ah? Da borrega, né? Que borrega, mulher. Das cabras. Maria, que mais fala, né? A gente percebe isso. O que você tem a dizer, Maria? Que eu nada, gata. As expectativas. Hum, gata. Frustradas, né? Eu sou sempre a que destaca mais. Que é a mais bonita. É a mais feia. Ah, coitada. A gente chega ali longe, a mais feia. Chegou, linda. Vou deixar. Bota a sua voz que vai dar a começar. Deixa, gata. Vamos. Ei, né, pai? Eu tô longe não, já é bem aí. Saindo loucas. Olha o sol de Aguaribe nessa tarde de gravar Sessions. Truando. Uma coisa que todas dizem, mas eu vou falar agora pra você que você é a que mais fala do elenco. Ela fala por todas. Quando ela liga a cachoeira de palavras, ninguém segura, né, não, gata? Uma besteira. Urra! Sentia um grande shade, shade pra ela, ela. Olha a cara dela aqui no meio da rua. Filma a cara dela. Olha a cara dela. Maria é muito falante, a gente percebe? Maria é a que nós falamos, a gente não não. Maria fala portoras, ela é a lente também. Ela fala portoras, e é isso. Vem, filha! É tão grande dançar. Eu também. Eu queria cicatrizar hoje, no líquido misterioso. Seria tudo, né, não, depois da gravação, Maria? Uma boa cicatrização pra elas. O que você acha? Maria parece que ainda tá dormindo. Não, não, pra onde? É aqui, loucas. Elas vão por rir, tão loucas. Põe, quebra que? É, porque eu vim, quando liga a câmera, ela bota a máscara. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim na televisão. E por que você quer queira uma voica? E não dá pra carcer o quê? O Mãe, já é velho, o Madibu. O Brasil, olha as irmãs de Dadara. É não, mulher mais velha que é. É não, menina, as irmãs de Dadara é outra, é gêmeas. Elas terminaram a gravação, estão loucas. Saindo louca na mata, andando o mato nos peitos. Saindo louca! No meio desses matos, o que é? Parece que é passagem secreto aqui, é uma passagem secreto, manda o escuro aí. A senhora tá atrás, caçando canto pra vir com os okó já, né, mulher? É não, mulher. Com o boy. Nossa, a biel não é isso. Com o mundo do Harry Potter. Mulher! Saindo louca, todas descendo louca, louca. É aqui que é a crônica de... É aqui que é a passagem pra crônica dinâmica. Mulher, já tá escurecendo, Maria, vamos cuidar. Gostou, mulher. Poxa, é gata. Gravação. Mas é uma participação especial, né? É gata. Mas é isso, é o que tem pra hoje, é o que tem pra elas, elas vão cuidar, elas vão pra casa. Oi, 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 Morgana Brasil. Eu não sei não, Jaguarine. Agora tá todo mundo com raiva de mim por sua culpa. Epa, desramancha esse bico agora. Que foi a senhora que mandou dar uma metade. Agora tá todo mundo com raiva de mim por sua culpa. Epa, por causa de mim não. Desramancha esse bico agora. Que foi... Agora tá todo mundo com raiva de mim por sua culpa. Epa, por causa de mim não. Desramancha esse bico agora. Que foi... Não. Que foi... Não. E aí Obrigado.